Telê, Telê, acorda Telê, quem fala aqui é o Zé da galera, é, Telê, eu tô te ligando pra fazer um apelo Bota ponta na seleção, Telê, bora com isso, bora com isso, ponta é importante Telê, que não vê a galinha Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota ponta na seleção Telê, não faz assim comigo não, ponta é muito importante Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei pro banco dos reservas, o banco de madeira tinha duas pontas Agora, sentado no banco não tinha uma, tu tá ponta na seleção Telê, tu tá de ponta com as pontas? Tô ponta na seleção Telê, tu tem estrela, todo mundo diz isso, e estrela? Também tem ponta Tem estrela até de seis pontas Telê, faz assim não, Telê, olha, escuta um apelo que eu tô fazendo de coração E coração também tem ponta, né Telê? Bota ponta nessa seleção Ô Telê, tu tá cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta Telê? Bota ponta na seleção Telê!